Não, vamos falar sobre ele, você quer falar sobre o prédio que desabou ou o abranzeamento oficial? É, porque eu ia fazer um arrazoado. Só pra deixar os ouvintes na mesma página, esse prédio desabou hoje pela manhã, caiu em cima de uma residência vizinha aqui no bairro Planalto, não era um lugar de perigo, né, ali? Era uma construção que parecia até bem feita e a polícia está investigando. Pois é, é porque uns 15 anos atrás, cansado de ver esses acidentes que matam, quem não tem nada a ver com a história, eu conversei com o então chefe da Defesa Civil de Belo Horizonte, Alexandre Lucas, e chegamos a um acordo, eu procurei um vereador muito bonzinho, o Márcio Almeida, ele entrou com uma lei, a lei do vizinho, que exigia que todo o empreendimento, o prédio, qualquer coisa que fosse construído do lado de uma casa, que tivesse um laudo de que a casa não estava em risco. O Márcio da Seda... Mas essa lei foi sancionada? O Márcio da Seda vetou duas vezes e ficou tudo como antes. Então hoje é assim, você está ali na sua casa, o senhor chega e começa a furar um buraco do lado e vai levantando parede, 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 parede. Um dia... O barulho de madrugada, um vizinho sai, o outro não sai, uma senhora de 70 anos, muito amada, amor. Esse é o Brasil real que eu gosto de discutir. Eu não discuto a importância da letra de câmbio, do juro real, desse tempo todo, não. Mas isso me cansa porque o Brasil real está matando e a gente está no discurso bonito do superquarta nobre.